Bora lá galera, hoje eu tô aqui pra tá jogando com uma das minhas armas favoritas E uma das melhores variantes que já teve aqui na história do COD Que é com a AK de foguete aqui do Cold War, mano E mano, principalmente pra quem acompanhou no início do Cold War Sabe que essa arma aqui era a minha favorita no início do COD, né mano Eu tenho... é a segunda arma que eu mais usei de todas Depois saiu a LC10 e eu virei fã da LC10 Mas, mano, principalmente no início do jogo E quando sai essa variante da AK de foguete eu sei bastante, mano Foi até uma marca do canal aí a AK de foguete durante um tempo Então, como vocês tão curtindo os vídeos de Black Ops Cold War Eu resolvi tá voltando aqui e relembrando essa época do iniciozão do game aí Pra dar aquela nostalgia a mais, né mano Então, bora pegar aqui uma gameplay com a AK de foguete Let's go, mano Lembou que já caiu o raid? Já facilita muitas coisas, né? Esse mapa é bom demais, meu irmão Esse mapa aqui tinha que vir todos os CODs, mano Sério E a classe, inclusive, é a mesma daquela meu vídeo de melhor classe da Season 1 Que é um dos vídeos com mais view de classe aí do Cold War, né? Então... Ai A classe é boa, mas... Caralho, que estampada... Meu amigo! Que que foi isso, velho? Tava 7, né, mano? O cara cagou esse tiro aí, ó Aí esse tiro aí não acerta, mano Mas eu queria que vocês deixassem sugestões de armas que vocês querem que eu traga vídeo aqui no Cold War, hein, mano? Deixa aí nos comentários aí Alguma arma icônica, alguma arma diferente Só não vem com o Sniper, né? Pelo amor de Deus, velho Sniper não, mas manda aí Manda aí uns comentários de umas armas que vocês querem ver gameplay aqui no Cold War Que, como eu tô trazendo bastante vídeo do Cold War E tá dando bastante visualização em vocês que estão curtindo Com certeza aí os comentários mais curtidos eu vou tá trazendo um vídeo A não ser que seja Sniper aí Não vai ter vídeo não Então bora lá, mano Deixa eu focar aqui agora Que eu tava 7-0 e tomei aquela Sniperada cagada, mano Tem que chegar ali no respawn de novo, né, mano? Mas um negócio que esse jogo aqui Que foi o que fez eu parar de jogar com a AK, né? Foi que esse jogo aqui ele é muito feito pra SMG no caso, né? Então tipo, os Assault Rifles acabam que sofrem ali Porque, mano É um jogo de rush, tá ligado? É um jogo que tu vai pra cima e Com esse TTK e tal As SMGs acabam dominando Teve uma AR que foi, tipo Durante um tempo um bom meta Que foi a M2 Mas depois que o Nerfaram ela também Ela já entra no mesmo quesito ali De... Que é melhor jogar com a SMG Por conta da cadência e da mobilidade Tudo mais nesse jogo, né, mano? Então é por isso que você não vê muito dos Youtubers Ou da galera que joga todo dia Pelo menos jogando de Assault Rifle nesse jogo Por conta que é bem mais vantajoso jogar de SMG, né, mano? E eu não acho isso ruim, não Tipo, meta SMG acaba sendo melhor pro jogo, sabe? Quanto mais for puxado pra SMG e Closer Range e os metas O jogo acaba ficando melhor A não ser que o meta seja uma 12 Aí não Ai, noobs games, qual é, velho? Olha só que a classe tá me matando de crime, mano Profecista, hein, velho? Vamos selar a vitória e vencer de novo Profecista, hein, velho? Tem que jogar mais pra dentro aqui, mano Profecista, hein, a cama aqui me quebra, né? Links 33, confirmando evacuação Tá com o desligo Tá gostado? Já deixa... Se eu gastar essa granadeira aqui E aí ela já volta sem o Caut Down pra outra... Pro outro round E eu já tenho um vant avançado também pra usar Então já dá pra ir... É... Matando ali com o vant avançado Pra tentar pegar outra granadeira, né? Estratégias do nuke com o Stress aqui no Caut Down, mano Tem que ficar de olho nesse carinha aqui Que ele tá bem perto de pegar ali também A granadeira dele 3.400 pontos, hein, velho? O jogo aqui tem muito disso, né? Por causa desse sistema de streak Tudo já... Tudo já fica muito ligado Com a quantidade de pontos Que cada um cara tem Que aí, mano... Meio que já vai prevenido, já, sabe? Tipo, já vê o cara chegando perto dos 4.000 Geralmente ele vai tá de granadeira Então, tipo... Já fica ligado já Pra não morrer pra granadeira dele, né? Nem vou aqui no meio Porque senão eu vou com certeza Tomar uma snipada de novo, né? Então... Pessoa lateral Ponte avançada aqui não dura tanto Vou usar agora aqui Eu já tô mais perto aqui do respawn dos caras Tentar manter um flanque pela lateral É ficar de olho nesses... É... Ficar de olho nesses trofe system Nesses caras, mano Já tá 50% rápido, mano Qual é, velho? Durou nada, mano Durou nada, mano Porra, eu não percebi que era pra... Meu Deus do céu Meu Deus do céu O Miami Strike agora não é o melhor mapa pra... Jogar de Assault to Rifle, né, mano? Porque esse mapa aqui, a versão de dia dele é bem... Bem Close Rain, né? Mas... Bora ver se a gente consegue se virar aqui com a AK, mano É... Vou ter bastante problema de Close Range aqui na real, né? Acho que vou ter que usar bastante a minha pistolinha Kimbo ali dentro, mano Vou jogar bastante nesse aberto aqui, bora ver, mano Deixa eu adaptar aqui a gameplay pra Assault to Rifle, né? Que... Como eu falei, esse jogo aqui é muito meta de SMG Então, tipo... Na maioria dos mapas eu tenho uma momentão muito mais puxada pra SMG, né, mano? Baixa aí, tio, mate O cara sem Dead Size é um maluco aqui nesse código, velho Cara, tem um Dead Size pra se proteger e ele não usa, velho Aí não pode Aí eu escuto tudo, bro Saber aqui, pegar uns pontos, já sobe aqui, mano Pistola aqui, bô, vai ser a chave aqui, mano Máquina de guerra de município Asegurando o P Bravo, assegurado Perfeito C Bravo Nossa, mano Que que foi isso, velho Esse cara de Augie aí tá foda, mano Tá 25 barra 10, ele tá só na camperagem de Augie Toma aí, seu Cone Perdendo Charlie Tá 25 barra 10, ele tá só na camperagem de Augie Saiu em Rara Apenas de voo, ninguém fez Recóster de ataque acima Tá segurando o P Perdendo Charlie Será que ainda tem alguma coisa nessa partida aqui, mano Perdendo Charlie Não, 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 não Deixou aqui Pô, granadeira, granadeira, 8 Destruir esses streaks aí Bora time, pega a bandeira aí, mano É muito streaks, mano Doir, velho Mano, chega esse momento da partida Tu vai de streak, tá ligado Eu tô no streak bom, mano 20 21 23 É o Augie Ai, é o Augie, é o Augie, é o Augie É o Augie, é o Augie Que? 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 Nossa, mano Fiz merda também, brotou todo mundo ali Não era pra ter puxado a Kimbo, velho Puta merda Ainda vou perder isso daqui, tá ligado 25 objetivos no fim, mano E eu vou perder, mano Porra time 15 barra 25 Caraca, dá pra cima que vocês estão jogando a mesma partida aqui, rapaziada Vou tentar defender no máximo isso daqui, mas eu acho que já era, mano Passou reto? Tipo, meu cachorro abriu a porta ali, já viu que já estourou tudo a imagem ali atrás Tem nem o que fazer aqui, mano Pode dizer que eu não tentei ganhar, né, mano Putz Já tomei um Harp aí Caraca, o cara usou o Harp? Ah não, o outro cara pegou o Harp aqui, mano É, os caras jogaram bem lá também 55 barra 18, 47 barra 21 Se eu pego um nuke aqui, ia ser Eu ia carregar, mano Mas não deu, né, mano Não deu, tio Pelo amor de Deus, tio